Oi gente, tudo bom? Vamos começar aqui a fazer nossa estante. Essas são as caixas que eu separei para fazer. Vocês precisam separar caixas que sejam do mesmo tamanho. Eu cortei aqui em cima a tampa, então ela ficou assim, sem tampa. E eu aproveitei os restos de papelão que eu tinha aqui e cortei quatro partes iguais. Vou mostrar para vocês onde eu vou usar essas partes aqui. Eu vou unir todas elas e vou colocar assim. Elas têm que ser do tamanho dessa lateral da caixa. Eu vou criar um reforço aqui na lateral da caixa. Então eu vou colar quatro camadas assim. Vou passar cola branca mesmo e vou colar. E se você ainda não sabe como conseguir caixas de papelão, aqui no canal tem um vídeo. Vou deixar aqui embaixo para vocês como eu consigo fácil essas caixas aí. Então eu estou aqui colando todas as camadas, essas quatro camadas que eu cortei, que são do tamanho da lateral da caixa. E você precisa ter, como eu falei, as caixas do mesmo tamanho. Não é difícil conseguir não. Assiste o vídeo que eu deixei aqui embaixo, que você vai ver como que é fácil conseguir caixas de papelão. Já colei aqui as quatro camadas e eu vou colocar um peso em cima. Eu coloco qualquer coisa, até tijolo mesmo, está vendo aqui? Aqui que eu peguei no meu quintal, eu coloquei e deixo secar. Aqui no fundo das caixas eu vou colocar uma parte de papelão para criar um reforço e também fazer com que esse fundo não fique com essas emendas, fique bem retinho. Então é só cortar do mesmo tamanho e colocar assim. Eu uso, gente, todo mundo pergunta, eu uso para cortar o papelão essa faquinha de serra aqui. Você pode usar estilete, mas nem todo mundo tem estilete. Então essa, qualquer faquinha que tiver serra assim, ela corta bem. Então eu vou pegar aqui, passar cola e vou colar em todas as minhas caixas, no fundinho dela, uma camada assim de papelão. A quantidade de caixas vocês aqui vão definir, que aí vocês vão definir o tamanho da estante, tá? Aqui eu já colei as quatro camadas, já está sequinho, está vendo? E eu vou fazer isso pela quantidade de caixas que eu tenho. Se eu tiver cinco caixas, vou fazer cinco grupinhos desse daqui. E aí eu vou colar assim, olha, na lateral. Em cada caixa eu vou colar uma vez assim, tá? Já vou deixar elas prontas para a gente montar. E novamente eu coloco aqui um peso. Ó, eu já peguei ela aqui sequinha, tá vendo aqui as camadas? Virei para cima, passei cola e agora eu vou unir todas as caixas dessa forma aqui, ó. A parte que não tem as camadas eu colo na parte da caixa que tem as quatro camadinhas de papelão. Dessa forma. vem aqui em cima, olha, já tem as camadas que eu já deixei pronto, como eu falei para vocês. Passo cola, tá vendo? Pego a outra caixa, viro a parte que não tem as camadas e colo. E eu vou fazendo assim com todas as caixas. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, pausa esse vídeo, vai aqui embaixo na palavrinha, inscreva-se e inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado sempre que eu postar uma de novo por aqui. Se inscrevendo no canal, a gente não perde contato, você não perde o endereço aqui do canal. Gente, aqui é importante vocês olharem se está tudo alinhado, tá? As caixas precisam estar todas alinhadas. A camada de papelão entre elas não tem problema, porque depois a gente acerta. Agora eu peguei uma camada de papelão bem grande. Não precisa, se você não tiver, você pode emendar várias camadas de papelão, tá? Vários pedacinhos de papelão, porque depois a gente vai fazer um acabamento e não vai aparecer a emenda. E toda essa parte aqui, ó, desigual do corte, eu vou acertar depois. Então, como eu tinha um papelão grande, eu aproveitei e já colei aqui nas duas laterais para ficar mais lisinho e dar um reforço. Mas se você não tiver, volto a dizer, você pode emendar. Veja que na parte de trás eu emendei dois pedaços de papelão para fazer o acabamento, para dar um reforço, porque eu não tinha um pedaço inteiro, tá? Então, eu vou colar tudo e depois eu vou fazer os acertos. Sempre colocando um pezinho para grudar bem. Estou colocando aqui meus tijolos e essas partes aqui desiguais, desniveladas, depois eu vou acertar. Vou colar essa outra parte aqui também e já volto com vocês. E, se você está gostando desse vídeo, ó, clica na mãozinha aqui embaixo, deixe o seu like para eu saber que você está gostando e para que eu faça mais vídeos como este. Veja que está em desnível, né, todas as partes. Com aquela mesma faquinha eu vou raspar e vou fazer com que fique tudo bem nivelado. Essa faquinha é ótima, gente. É só você vir aqui, ó, e raspar. Se você tem alergia, coloque uma máscara porque vai soltar pózinho do papelão, tá? E aí você vai raspando assim, ó, de leve e você vai notar que elas vão ficar niveladas. Vai ficar tudo bem retinho. É só fazer isso em todas essas partes. Ó, tá vendo aqui? Já ficou bem retinho. Depois, quando a gente fizer o acabamento, nem vai aparecer. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na lateral. E já vai compartilhando esse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais para a galera aí que quer economizar, quer aproveitar a reciclagem para fazer móveis. Vamos compartilhar. Aqui eu peguei pedacinhos de jornal. Sabe aqueles encartes de supermercado? Então, para não jogar fora, eu aproveitei e colei aqui, ó, forrando toda a minha peça. Eu uso uma cola caseira que eu já ensinei a fazer aqui no canal, gente. Cola com farinha. Pega a receita dela aqui embaixo. Tem um vídeo, né? Corta os pedacinhos de papelão de jornal assim e vou colando em toda a peça. Com essa cola você vai economizar bastante, tá? Então, pega aqui o vídeo. Assiste o vídeo de como fazer essa cola caseira. Você não vai se arrepender. Você vai usar ela para muitos trabalhos artesanais. E aí, colei e forrei toda a minha peça. Isso aqui, gente, é aquele rolo de loja de tecido. Se você for às lojas de tecido, você vai... pode chegar lá e pedir. Eles jogam isso aqui fora diariamente, esses rolos, tá? E esses rolos são muito reforçados e é com ele que eu vou fazer os pés da minha estante. Olha como ele é bem grossinho. É só chegar e pedir, gente. Não pode ter vergonha. Tem que chegar e perguntar. Ah, você tem aqueles rolos aí para jogar fora? Sempre eles jogam e eles vão te dar. Eu cortei aqui quatro partes iguais. Eu quero fazer os meus pés bem altos para eu poder deixar a parte de baixo livre para fazer a limpeza da casa. Então, eu cortei eles aqui num tamanho bom. Você corte aí da altura que você quiser. Esses dois pedacinhos aqui de madeira, isso aí não é necessário se você não quiser. Mas eu vou mostrar para vocês. É uma dica, tá? Se você quiser colocar depois rodinhas, pezinhos de rodinha na sua estante, você tem que colar uma camada de madeira para poder parafusar o pezinho. Porque senão não vai parafusar no papelão, tá? Ele até vai, mas com o tempo ele vai rasgar. Então, eu pego aqui a cola. Essa cola é uma cola super resistente, tá? Ela é cola madeira também. E vou colar um pedacinho de madeira. Gente, essa madeira eu também peguei numa loja de madeiras que eles jogam vários pedacinhos no lixo. Então, eu cheguei lá, perguntei se tinha resto de madeira, eles me deram. Tá? E aí eu colei aqui, emendei os dois pedacinhos. Veja que não é o tamanho exato, mas não tem problema. Isso vai ficar para baixo e vai dar uma reforçada na estante. Eu vou colocar aqui os pezinhos de rolo de tecido, porque eu não tenho as rodinhas. E aí eu vou colar com essa cola, que ela é muito forte. E aí, gente, é só colar os quatro pés, como eu fiz aqui, tá? Deixa secar bem. Não demora muito para secar. E vai ficar desse jeitinho aqui. Agora que já está seco, olha, eu desvirei para mostrar para vocês como está ficando bonitinha a estante. Aqui no canal já tem uma outra estante que fez o maior sucesso. Aliás, é o maior vídeo assistido aqui do canal. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. É um outro modelinho, tá? Feito de uma outra forma. Não deixa de assistir, não. Acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou usar, gente, para forrar toda a parte interna, esse papel adesivo aqui. Ele é um papel que já vem com adesivo, né? Você retira uma camada e só cola direto aqui. Eu vou cortar umas tirinhas para colocar aqui, para fazer esse acabamento. E aí depois eu vou e corto uma outra tira, que ela é inteira até aqui. Depois eu vou cortar outra tira, que ela vem inteira até aqui. Para isso, vocês precisam medir, é claro, né? Pega uma reguinha, mede, vai lá e corta o papel adesivo. Olha quem tá aí. Depois que tiver tudo forradinho assim por dentro, eu não vou forrar a parte externa. Se você quiser, você pode aproveitar e forrar a parte externa também. Ou você poderia somente pintar toda a sua estante também, ia ficar bem bacana. Mas eu gosto de perfeição. Então, eu só colei o papel na parte interna. Também quero fazer uma textura na parte externa da estante. Assim, ela vai esconder todas as imperfeições do papel. Vai dar uma resistência maior à peça. E, para isso, eu vou usar essa massa aqui, que é aquela massa que eu chamo de massa corrida. Eu não sei como vocês chamam aí, conta para mim, na sua cidade. Eu pego essa massa corrida aqui e vou fazer a textura. Gente, esse balde enorme de massa corrida aqui custa em torno de 20 reais. Dá para fazer muito artesanato. Vale a pena comprar. Dá para fazer acabamento em vasinhos. Dá para fazer muita coisa bacana. E eu vou usar um garfo para fazer a textura. É bem simples. É só pegar, com a ajuda de uma faquinha, se você tiver uma espátula, melhor ainda. E eu vou forrando toda a peça assim, com a faquinha. Eu estou fazendo aqui bem devagar, porque eu estou segurando o celular com uma mão e trabalhando com a outra. Mas dá para fazer bem rapidinho. Depois que você passar, passe uma camada bem fininha, senão sua peça vai ficar muito pesada. Eu peguei essa vassourinha aqui. Quem conhece a vassourinha? Gente, isso aqui vem junto com uma pazinha para recolher lixo de mesa. Isso aqui vende em loja de R$ 1,99. É bem baratinho. Eu estou usando isso aqui só para dar uma alisada, para espalhar a massa. Depois que eu coloquei ela, passei ela com a faquinha, para não ficar uma camada muito grossa. Depois de tudo seco, eu passei uma outra camada com a faquinha. Agora sim, eu vou fazendo a textura com garfo. Olha que fácil. Você passa de qualquer jeito. Quanto mais desigual ficar, mais bonito o artesanal vai ficar o seu trabalho. Eu vou espalhando assim, vou passando o garfo para criar esse efeito riscadinho. Deixa secar. Passei isso na parte de trás e nas laterais. Deixa secar. Eu peguei essa tinta aqui. É uma tinta acrílica que eu tinha aqui em casa, sobrando de parede. E aí, com um pincelzinho, eu vou cobrir toda a minha peça. Olha como fica bonito o efeito. É uma textura bem fácil de se fazer. Está vendo aqui? E aí, eu vou cobrir toda com essa cor. É uma espécie de marrom claro. E vou pintar aqui embaixo também depois. Mas, primeiro, vou fazer um acabamento aqui. Eu quero que o meu pé fique com um acabamento que eu possa, se por acaso o chão estiver úmido, molhado, não estragar. Então, eu peguei aqui um pedacinho de EVA. Marquei aqui o pé com a caneta. E cortei ao redor uns dois centímetros e meio. E dei umas picotadas, como vocês estão vendo aqui. Está vendo? E depois, eu fui cortando um pouquinho mais cada pedacinho desse daqui. E deixando um espaço entre eles, assim, que nem um triângulo. Está vendo? Tem que deixar esse espacinho aqui para quando eu virar, na hora de colar, ele ficar bem perfeitinho. Não ficar, assim, subindo um no outro. Olha só como vai ficar. Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu virar para colar, vai ficar bem certinho. Eu vou usar aqui, gente, tem que ser cola quente, tá? Senão, não cola. Você pode até usar a cola de silicone, mas vai ter que prender até ela secar. Demora um pouquinho. A cola quente é mais rápida. Aí, eu colei aqui no fundo. Tem que ser um EVA um pouquinho mais grosso, tá? Não pode ser um EVA muito fino. Tem que ser um EVA mais ou menos assim. Dois milímetros, em torno de dois milímetros. Aí, eu vou virar. Olha como vai ficar bem certinho. Está vendo? Vai ficar com acabamento bacana. Fica parecendo até uma capinha, né? E eu vou fazer isso nos quatro pés. Já me conta aí nos comentários se você assistiu o outro vídeo da estante que faz sucesso aqui no canal. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo. E vou deixar aqui em cima nos cards também a playlist de móveis de papelão, viu, gente? Ó, vou pintar toda essa parte aqui. Tá vendo? E depois de tudo sequinho, eu vou pegar um pouquinho de tinta branca e uma bucha velha. E ó, vou passando assim levemente, dando umas batidinhas, para criar um efeito. Esse efeito aí vai aparecer mais com uma outra cor de tinta. Olha, passei bem de leve o branco em toda ela, criando uma mancha. E fica parecendo uma pintura envelhecida. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Essas são minhas redes sociais. Me sigam por lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!